PirateiroCBs.com Sucesso novo, hein, menino? Suas mensagens vazou, ela andou E foi parar no celular do meu grande amor Tudo começou com uma simples conversa Uma mensagem você me mandou Junto com uma foto sua tão linda Que despertou em mim Uma vontade louca de te procurar Respondi suas mensagens do meu celular O que eu não esperava aconteceu Um print da conversa entre você e eu Você postou, sabendo do meu compromisso Suas mensagens vazou, ela andou E foi parar no celular do meu grande amor Acabou, as consequências foram demais Ela andou, e foi parar no celular do meu grande amor Acabou, foi você quem errou Eu já não te quero mais Tudo começou com uma simples conversa Uma mensagem você me mandou Junto com uma foto sua tão linda Que despertou em mim Uma vontade louca de te procurar Respondi suas mensagens do meu celular O que eu não esperava aconteceu Um print da conversa entre você e eu Você postou, sabendo do meu compromisso Suas mensagens vazou, ela andou E foi parar no celular do meu grande amor Acabou, as consequências foram demais Ela andou, e foi parar no celular do meu grande amor Acabou, acabou Acabou, foi você quem errou Eu já não te quero mais Eu quebrei a cara, dei uma de louco Bati na cara dela, rasguei suas roupas E o seu celular E o seu celular com as mensagens do amante Ruou pela janela Avisa sua mãe, o cordeiro e o amigo Se vier atrás, não me responsabilizo Bebe, eu acalmo a minha tristeza Se eu pegar de novo, é legítima defesa Puxa, neguinho Isso é ouvir Vem, pensa que eu também não me enxacar É quem não sabe que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe quando eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minhas malas estão atrás deste balcão Aliança joguei dentro de um moeiro Ao invés de mergulhar no brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa, dei uma de louco Bati na cara dela, rasguei sua roupa E o seu celular, com as mensagens do amante Ruou pela janela Avisa sua mãe, o cordeiro e o amigo Se vier atrás, não me responsabilizo Bebe, eu acalmo a minha tristeza Se eu pegar de novo, foi legítima defesa E se assiste, ouviu, menino Botando o quente, velho Quem pensa que eu também não mexa a cara É quem não sabe que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe quando eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minhas malas estão atrás deste balcão Aliança joguei dentro de um moeiro Ao invés de mergulhar no brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa, dei uma de louco Bati na cara dela, rasguei sua roupa E o seu celular, com as mensagens do amante Ruou pela janela Avisa sua mãe, o cordeiro e o amigo Se vier atrás, não me responsabilizo Bebe, eu acalmo a minha tristeza Se eu pegar de novo, foi legítima defesa Se você ama, perdoa, meu bem Perdoa, meu bem, perdoa Vamos viver numa boa, meu bem Numa boa, uma boa Eu escrevo seu nome no vidro do carro Fico o topo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda tua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Só vejo escuro e eu não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrendo, triste e abandono Fica aborrecido, feito um cão sem dono Meu dono é você Mãe, você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Mulher, perdoa Meu bem, perdoa Vamos viver numa boa Meu bem, numa boa Numa boa Eu escrevo seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Só vejo escuro e eu não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrendo, triste e abandono Fica aborrecido, feito um cão sem dono Meu dono é você Mãe, você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Mulher, perdoa Meu bem, perdoa Vamos viver numa boa Meu bem, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Meu bem, perdoa Meu bem, perdoa Vamos viver numa boa Meu bem, numa boa Numa boa Escuta só essa pegada É assim se eu não sei que eu não vivo O espinhaço do véio Quebrou 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 o espinhaço do véio Escuta só Pé saliente Sorrindo as minhas dançam forró Olhando a morena bonita O véio escorregou no caso e gritou assim ó Ai, 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 ai Que foi? O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Louco, louco, pegaram o véio Levar no hospital Chegando lá o véio Radiz Falou pra enfermeira Minha filha Me aplica a melhor injeção que você tiver aí Eu vou voltar pro forró de assimzinho Que a pegada lá tá boa, tá segura Lá tá tocando boteco, tá tocando fulenga Quando o véio chegou já foi dizendo assim ó Olha que o véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Olha que o véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Olha que o véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Oh! Já cedo ligo a televisão Eu tô ligado, né? Na banda do povão Tem um programa que eu adoro ver E agora vai votando pra descer Já cedo ligo a televisão Eu tô ligado, é na banda do povão Tem um programa que eu adoro ver E agora vai botando pra descer E bota pra moer, e bota pra descer E bota pra moer, deixa a madeira descer E bota pra moer, e bota pra moer E bota pra moer, deixa a madeira descer Com o espinhaço do véi, ai Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, ai Quebrou o espinhaço do véi Toca a minha sanfoninha O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, ai Quebrou o espinhaço do véi, ai Quebrou o espinhaço do véi Eita véi saliente Véi só eu na morena dançar Falou minha filha, você sem defeito Véi escorregou numa garrafa de cerveja Só escutei quando o véi gritou assim ó Ai, ai, ai Que foi? Quebrou o espinhaço do véi 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 Logo, logo levaram o véi no hospital Chegando lá o véi falou pra enfermeira Minha filha E aplica aquela injeção melhor que você tiver Que eu vou voltar pra pegada de assimzinho agora A pegada lá tá segura, véi Tá tocando boteco, tá tocando fulego Todo mundo tá dançando forró Olha que o véi tá bom Olha que o véi tá bom E o véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom O espinhaço do véi Ai O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Eu tô cedo, ligo a televisão Tô ligado, é na banda do povão Tem um programa que eu adoro ver E agora vai botando pra descer Eu tô cedo, ligo a televisão Eu tô ligado, é na banda do povão Tô na pegada, né, cinzinho dos teclados E agora vai botando pra moer Bota pra moer, bota pra moer E bota pra moer, deixa a madeira descer Bota pra moer, e bota pra moer Bota pra moer, deixa a madeira descer E bota pra moer, e bota pra moer E bota pra moer, vai, vai, vai O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Ai, ai, o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Ai, ai, o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Solta a batida, meu bem É a pegada, show O espinhaço do rei quebrou Tudo aconteceu, eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação Essa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio e levou minha paz Sou por tanto com você e te vejo então voltando Quando eu corro, abri a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você Volta pro meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Vivo só de lembrança Hoje eu me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra me ver Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando eu vou, abri a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você Volta pro meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrança Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos Sem me dar explicação Essa casa tão imensa A saudade dói demais Não deixou Não deixou nenhum vestígio E levou minha paz Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando eu corro, abri a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você Volta pro meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Vivo só de lembrança Oh, no dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra mim Se voltava pra mim Vivo só de lembrança Eu não sei viver sozinho E te vejo então voltando Quando eu vou, abri a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Não sei viver sozinho Quero você Volta pro meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Volta pra mim Eu vivo só de lembrança Na, 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 na Eu vivo só de lembrança Na, 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 na Eu vivo só de lembrança PirateiroCeliz.com Alô, meu amigo Pereirinha Essa é pra você, meu rei Assis e ao vivo As andorinhas voltaram E eu também voltei Volta no velho ninho E um dia que deixei Nós vamos Nós vamos A andorinha Que vamos Que vem A procura de amor As vezes volta Cansada Felida Machucada Mas volta pra casa Bater nas suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parti Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinho Não faz verão As andorinha As andorinhas voltaram E eu também voltei Vozá no velho ninho E um dia que deixei As andorinhas voltaram E eu também voltei Vozá no velho ninho E um dia que deixei As andorinhas voltaram E eu também voltei Vozá no velho ninho E um dia que deixei As andorinhas voltaram E eu também voltei Vozá no velho ninho E um dia que deixei Nós somos a andorinha Que vamos Que vem A procura de amor As vezes volta pra casa Cansada Mas volta pra casa Bater nas suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti Mas foi tudo em vão Mas eu tristei felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinho Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Vozá no velho ninho E um dia que deixei As andorinhas voltaram E eu também voltei Vozá no velho ninho E um dia que deixei Já terminei meus estudos E agora posso voltar Pra rever minha família Cuidar do gado e plantar Pra comer baião de dois E entrar na rede E depois Tomar pinga e namorar Volteçando aqui no samba Na capital da garoa Com porta-abraço e um beijo Pra uma mega-pessoa Que me deu tanta atenção Quis ganhar meu coração Mas vou falar no amor Milina dos olhos negros Igual as oceano Não quero que se apaixone Pelo banqueiro comum Hoje mesmo eu vou embora Sei que você me adora Mas vou te deixar no sul Já sinto o cheiro da terra Só de pensar em voltar Já o sul gado berrando Esperando eu regressar O chucalho está tenindo Meu cachorro está latindo No terreiro a me esperar Vou rever as parentadas Os vaqueiros da minha terra Vou passar na sagada O julgo só pra ver aquela serra Vou voltar lá na salgada Pra rever a minha mara Pois sei que ela me espera Eu quero ficar pra sempre Meu querido Piauí Verso da minha existência Torrão que nunca esqueci Vou voltar para o meu canto Pra recuperar a vida E os valores que perdi Eu vou voltar para o meu canto Pra recuperar a vida E os valores que perdi Saudade 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 Ora, raqueiro Vai descendo, vai trabalhando PirateiroCelerioCeles.com É assimzinho É assimzinho nos teclam no vivo Tome choque Tome choque Cola o seu corpo no meu, que a noite tá gelada O dia já vem vindo, é de madrugada E cola o seu corpo no meu, que a noite tá gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que importa nessa vida, é uma vida boa Não vamos mais brigar, por qualquer coisa à toa Quero fazer parte desses sonhos seus Ser sua canção e nunca o seu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o seu coração Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa procissão, tão desesperada Sei que a minha luta às vezes se deixa sem graça Mas eu nunca sei, tudo que eu faço Quero fazer parte desses sonhos seus Ser sua canção e nunca o seu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você E cola o seu corpo no meu, que a noite tá gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que importa nessa vida, é uma vida boa Não vamos mais brigar, por qualquer coisa à toa Cola o seu corpo no meu, que a noite tá gelada O dia já vem vindo, já é de madrugada E cola o seu corpo no meu, que a noite tá gelada O dia já vem vindo, é de madrugada Eita, vai molequinha Tá chegando no pedaço, molequinha muito irado Tudo mundo pila logo no seu rebolado Chama logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Do mole-molinho novo som de Assisinho Chegando no pedaço, molequinha muito irado Todo mundo pila logo no seu rebolado Chama logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Do mole-molinho novo som Vai, vai molequinha Vai, moleque, mali, mali Tá chegando no pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós O mole, mole é o novo som, é Tá chegando no pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós O mole, mole é o novo som, é assimzinho Vai, molequinho, vai, molequinho, moli, moli Vai, molequinho, vai, molequinho, moli, moli Vai, molequinho, vai, molequinho, moli, moli Vai, molequinho, moli, moli, moli Quando eu era menino Vi no céu um pedacinho A fazenda Santo Antônio Do meu velho tio Pedrinho Felicidade infinita Era a joia mais bonita Do município de Altinho Bora meu vaqueiro! A casa sede era grande De alpente arrudeado Um quarto pra água da cela Arreio todo traçado Encostado com a cozinha Uma casa de farinha Pra se fazer farinhada Quatro horas da manhã Para o curral eu corria Leito do peito da vaca Traz saúde e energia Minha vaca de respeito Que mil te levava o leite Pra cidade todo dia Na mesa tinha de tudo Cuscus com leite e coalhada Queijo de coalho na brasa Carne de sobeia assada Bolo de milho com coco Tinha costela de fogo Macaxeira cozinhada No inverno era a candiga A pomonha era a vontade Tio Pedri matava os boi Pra dar carne Pra os cumpades Numa cama de retalho São Pedro era festejado Ah meu Deus Quanta saudade No terreiro era bonito De se ver a bicharada Galinha, pato, guiné Os peru dando rodada Bode, cabra e leitão Tinha um casal de pavão Ovelha gorda enrolada Santo Antônio mudou de nome Veio a modernização Derrubar a casa, a sede A cocheira e o galpão A tristeza hoje me invade Quem já foi felicidade Hoje é só recordação Ahê Tio Pedri não vive mais Nem Tiauda também Foram morar com Jesus Na fazenda do além A lembrança hoje é um sonho Quando eu vejo o Santo Antônio Sinto que morri também Aê A lembrança hoje é um sonho Quando eu vejo o Santo Antônio Sinto que morri também Aê Ei meu vaqueiro Isso é forró, menino Isso é assiste ao vivo Botando o que tiver Puxa, neguinho Me dar esse negócio Você sabe que eu adoro É de dar pra qualquer um Dá pra me ensinar o meu choro Quando eu peço, quero logo Ah, 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 ah E eu choro 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 Você deu pra o meu amigo Filho dos céus e do ouro E pra mim tá secando Dá pra mim ensinar o meu choro Quando eu peço, quero logo Ah, 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 ah E eu choro Ah, 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 ah E eu choro Ah, 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 ah E eu choro Ah, 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 ah Ah, 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 ah E eu choro É o negocinho Que a primeira letra é ver Na praia está de fora Elas deixa a gente ver O que eu quero é o seu Eu adoro e dou valor Menina, me dê logo Vê se sobrou E eu choro Ah, 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 ah E eu choro Ah, 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 ah E eu choro Ah, 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 ah E eu choro 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 Me dar esse negócio Você sabe que eu adoro É de dar pra qualquer um Dá pra mim ensinar o meu choro Quando eu peço Eu quero logo Ah, 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 ah E eu choro 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 Você deu pra meu amigo Filho dos seus e do ouro E pra mim tá reclamando Quando eu peço Quando eu peço Eu quero logo Ah, 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 ah E eu choro Ah, 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 ah E eu choro Ah, 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 ah E eu choro Ah, ah, ah Ah, ah, ah E eu choro Ah, ah, ah E eu choro O nome do sanfoneiro é neguinho, pra que é do kit, velho É a cisão, meu querido Vamos que vamos Quero ver Até onde você vai Tá me soltando demais Olha que eu posso me Sei quem sabe Eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar Eu vou cuidar é de mim Tá crono aumentado O seu tempo tá se acabando E eu já me cansei Só que você não vê Vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar o fim Vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar o fim Quero ver Até onde você vai Tá me soltando demais Olha que eu posso sumir Olha que eu posso sumir Vai me perder Vai me perder Vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar o fim Vai me perder Vai me perder Vai me perder Se não cuidar vai Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cabo esperto Cercado no meu canto Eu só vivi assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Me passou pela cabeça Me apaixonar Deu-me esparrei no seu olhar Tô ofrecendo seus beijos Colhei no seu rosto Eu quebrei a língua Foi na ponta do queixo Tô digitói Eu em sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esparrei no seu olhar Tropecei nos seus beijos Colhei no seu rosto Eu quebrei a língua Foi na ponta do queixo Tô digitói Eu em sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica A rocha menina Assis e ao vivo Eu tava certo De que o amor Era pros outros Não era pra mim Um cabo esperto Cercado no meu canto Eu só vivi assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esparrei no seu olhar Tropecei nos seus beijos Colhei no seu rosto Eu quebrei a língua Foi na ponta do queixo Tô digitói Eu em sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo E me deixou exposta ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E me notei que tá tudo mudado Você comigo já não tem cuidado E até na cama Tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente O celular tá sempre desligado Parece que tá escondendo algo Quero saber o que está se passando Esse descaso está me matando E foi aí E foi aí que eu decidi Vou te seguir Quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo E me deixou exposta ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Vou seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo E me deixou exposta ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem Não era amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só sai de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só sai de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um ágil e vermelho E fama de pegador Novinha, aí se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só sai de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só sai de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um ágil e vermelho E fama de pegador Novinha, tem um ágil e vermelho E fama de pegador Novinha, aí se eu te pego Te dou meu amor Novinha, aí se eu te pego Dentro da minha doublou Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que será que está acontecendo? Eu não consigo entender Será que está me aprontando? Eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que disse o seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Com força do amor um jogo Não faz de conta O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Será que está me aprontando? Eu aqui me acabando De saudade de você E aí? O que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Não faça do amor um jogo Não faz de conta É o Cisinho nos teclama ao vivo Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já lutou É orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe Sei de mim que não se ama mais Sei de mim que estou Se eu disser adeus Se eu disser que tem um novo amor Se eu disser que tem um novo amor Sei de mim que tem um novo amor Se eu disser que tem um novo amor amor Descobri que tem um novo amor amor тому É uma coisa tão triste, como pode alguém falar de amor? Se esse amor não existe, sei de mim que estou pra dizer adeus Ela já notou que é orado a Deus, descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste, como pode alguém falar de amor? Se esse amor não existe, sei de mim que estou pra dizer adeus Ela já notou que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar, vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar, é hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente É assimzinho, não se declara ao vivo Se vou pra dançar coladinho É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepare que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa É a pegada mais gostosa do Brasil, meu velho É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepare que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Eu quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pagou dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher É assim de ouvir Pra esquecer o amor dessa sujeita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pagou dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Tomei o whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Tomei o whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Eu quero cachaça Quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pagou dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Tomei o whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Só fiz tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Eu quero cachaça Quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pagou dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Bora, seu fulê! Pega segura, pega bonitinho, velho! Sete da manhã eu tô chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça A realidade agora vai doer Quando eu entrar no quarto e não ver você Eu quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pagou dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Tomei o whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Só fiz tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Tomei o whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Só fiz tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Eu quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pagou dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Eu quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pagou dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Essa mulher Piratei docebios.com Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Que te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Ouvir você falar de outros amores Eu vi o som então perder a cor O tempo todo eu via fazer certa Pra te dizer que eu era Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Pirateiros Eita, coração vai vagabundo! Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe isso aí Quem chorava hoje riu Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje riu Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje riu Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou hoje riu E o seu começou agora